Equilibrar isso pra que fique de uma forma mais justa, que eu acho que é justo, entende? Então assim, as minhas posições são mais progressistas, sem dúvida nenhuma, e também liberais. Quando eu chego e falo, não, eu sou a favor da legalização. Eu sou a favor de que a mulher tenha o direito de escolher se ela quer ou não. Sou a favor que o cara possa casar com outro homem ou a mulher com outra mulher. São posições liberais. Eu sou a favor até de três pessoas poderem se casarem. Ah, sou a favor de se todo mundo quiser se casar aqui hoje... Eu também acho, por que não? Pode se casar. Cria um contratão aí. Cria um contratão aí.